Se segura ali atrás, a enfiada do Felipe, a bola chegando, abriga o Palmeiras, insiste. Outra vez Felipe Luiz, que partida, que primeiro tempo, cara. Aí o Gerson, Gabigum, tocou no Isla, virou e virou bem. O Flamengo chegou agora com cara de Flamengo, abrindo os espaços, Bruno Henrique, Arrascaeta. Vai bater pro gol, pé na direita, bateu! Vai no gol!